Oi Pedro, bom dia pra você, pra Silvânia, pra todos os ouvintes. Pois é, então, algumas dicas e informações aqui. Quem não votou no primeiro turno ainda pode participar dessa etapa do segundo turno, porque o voto em cada turno é independente. Lembrando que o voto é obrigatório para eleitores entre 18 e 70 anos e facultativo para jovens de 16 e 17 anos, maiores de 70 e analfabetos. Pra votar, tem que levar um documento oficial com foto. O título de eleitor não é obrigatório, mas pode ser consultado no aplicativo e-título, que também serve como documento de identificação. Nas sessões eleitorais, é proibido o uso de celular, tablets ou câmeras fotográficas dentro da cabine de votação. Também é importante lembrar que boca de urna e propaganda de qualquer candidato estão proibidas no dia da eleição. No primeiro turno, o índice... ...no país, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Quem não conseguiu justificar no próprio dia da eleição, tem o prazo até 5 de dezembro para realizar o procedimento e não ficar com pendência na justiça eleitoral. Já os moradores dessas cidades em que haverá segundo turno vão ter até o dia 7 de janeiro para justificar caso não votem. Caso contrário, o cidadão vai ter dificuldade para obter passaporte, carteira de identidade, receber remunerações do poder público, participar de concursos e renovar a matrícula na rede pública. E a pessoa pode ter até o título de eleitor cancelado, se não votar em três eleições consecutivas, não justificar e não pagar a multa devida. No Brasil, são 51 cidades que vão ter segundo turno no domingo, incluindo 15 capitais. Só no estado de São Paulo, eleitores de 18 cidades vão votar às urnas. Além da capital, a votação vai acontecer em cidades como Guarulhos, São Bernardo do Campo, Santos, Ribeirão Preto e Piracicaba. Votação vai ser das 8 da manhã às 5 horas da tarde, sempre no horário de Brasília. Então, eleitores em estados com fuso horário diferente precisam se ajustar a esse horário e pessoas com deficiência podem solicitar a ajuda de um acompanhante para auxiliar elas durante o processo de votação. Pedro. Mayra, vamos repetir só uma informação importante, inclusive para os nossos amigos e irmãos caminhoneiros que estão circulando aí pelo Brasil, a respeito da justificativa. Qual é o prazo para a justificativa, Mayra? Olha, o prazo para quem não votou no primeiro turno é até o dia 5 de dezembro para fazer essa justificativa. Para quem não for votar no segundo turno, aí vai ter até o dia 7 de janeiro para justificar. Isso pode ser feito no próprio dia da eleição, em qualquer local de votação ou posto de justificativa eleitoral. É só preencher um formulário. E também dá para fazer pelo e-título, pelo aplicativo, ou então em um cartório eleitoral. Então, dá para fazer todas essas maneiras. E se a pessoa estiver viajando, o prazo muda. Quem estiver fora do país tem até 30 dias depois do retorno ao Brasil para justificar o voto. Muito bem, as informações aqui da Mayra de Jaimo na prestação de serviço do Pulo do Gato para você. Obrigado, Mayra. E para você, meu amigo e irmão caminhoneiro. Entendeu? Se estiver em viagem aí no dia da votação, vota em cidade onde tem segundo turno. Essas informações importantes para vocês todos. E aí